A cerimônia de posse dos novos dirigentes da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Lauro de Freitas, aconteceu na noite desta quinta-feira. O evento contou com nomes importantes do Judiciário da Bahia. Os novos dirigentes já estão trabalhando desde o início do ano e prometem celebrar muitas conquistas para a classe de advogados no triênio 2019-2022. Nós estamos atuando bastante na defesa das prerrogativas dos advogados. Tivemos já nesses 60 dias aproximadamente de gestão já duas atuações firmes e rápidas da comissão de prerrogativas da subseção em dois casos de violações de prerrogativas de advogados. E criamos recentemente a comissão de direitos humanos e a comissão da mulher advogada e já temos em funcionamento desde a gestão passada a comissão dos jovens advogados. Sim, nós estamos trabalhando diariamente para isso. Hoje a gente dedica pelo menos 50% do nosso tempo para a subseção em Lauro de Freitas. É muito trabalho, mas a gente está muito feliz em poder colaborar com a melhora da advocacia de nossa comarca. Nós estamos há quatro anos desenvolvendo aqui nesse município um trabalho intenso frente às questões do Judiciário relacionadas ao advogado, relacionadas às questões envolvendo cidadãos. Então os interesses de uma maneira geral da sociedade nós temos já trabalhado muito. E a expectativa é que esse novo triênio a gente continue cada vez mais dando suporte, apoiando a justiça no que for necessário e cobrando também dos poderes públicos uma prestação melhor para o cidadão em termos de Judiciário. Além da parceria com os advogados, a classe empresarial espera ter uma aliança forte a fim de espreitar as relações. Na verdade, já começou a atuação do doutor Ângelo, hoje sendo homenageado aqui, registrar com uma grande festa, mas o doutor Ângelo já se mostrou capaz e toda a equipe movendo uma ação coletiva, a Associação Comercial, o CDL, a OAB, o CIP Rios Limpos e a Salva junto ao poder público. Nós conseguimos fazer o alinhamento do IPTU, que era de 35 para residência, 55 para empresas e 100% para terrenos, foi alinhado em 20%. Houve a sensibilidade para o poder público. E eu acho que isso ocorreu, se deu esse fato, porque houve sim uma ação bastante atuante por parte do OAB e doutor Ângelo. Toda a equipe está de parabéns, eu espero que dê continuidade ao trabalho que já foi iniciado. Ângelo está de parabéns, OAB de Lauro de Freitas. Eu diria que OAB nacional. Primeiro pelo fato daqui da posse e do que está ocorrendo no país. Os advogados, o direito, a instituição está em festa. O Ângelo é um profissional sério. Nós temos parceria junto com o CDL, Rotary, lojas maçônicas, instituições na cidade. E logo após a posse, sentamos e conversamos sobre uma agenda empresarial e social para a cidade.